Muito obrigado, obrigado a todos. Muito obrigado também para a sua apresentação. Demais boa, demais boa. Não sou tão extraordinário, não. Mas teve muitas oportunidades, sim, de aprender, de ouvir. E sempre em cada país e também no Brasil. E com muita alegria. São coisas maravilhosas também que acontecem cada dia no Brasil. Mas agora, sobre o tema. Agora que esses assuntos são um pouco conhecidos, No mundo, naturalmente, são sempre pessoas que dizem Talvez já tinha vocês do além sobre as minhas fitas. É possível. Porque algumas vezes já tinham vocês não saber, sem saber a origem delas. Mas o primeiro caso muito seguro, muito certo, aconteceu espontaneamente na Universidade Católica de Milão, Universidade do Sagrado Coração. Eram dois padres, realizando-se experiências. O padre Agostino Gemelli, físico de renome, fundador daquela universidade, E então presidente da Academia Pontifícia de Ciências. E o padre Pellegrino Ernetti Beneditino, físico também, E o primeiro morreu já há muitos anos, Mas o segundo morreu somente há quatro, cinco meses. E tive pessoalmente a felicidade de falar com ele muitas vezes. E sou conhecido muito bem. E fiz eram pesquisas para filtrar vocês e eliminar os harmonicos. Eram ainda, naquele tempo, gravadores não como uma fita, Mas gravadores como um fio. E por isso o fio se rompia muitas vezes. E cada vez tínhamos que fazer um pequeno nó, Tão fino quanto possível, Para não prejudicar a escuta, Mas suficientemente sólido. E em dia 17 de setembro de 1952, Já é antigo, já é veio, O fio acabará de se romper mais uma vez. E o padre Gemelli havia exclamado, Oh, papai, me ajude. Como tinha o habito de dizer há muitos anos, Desde a morte de seu pai. Uma vez feito o concerto, Os dois padres começaram a escutar novamente a fita, Ou melhor, o fio. Mas, ao invés do canto gregoriano esperado, Ouviram, em supefatos, A voz do papai. Claro que eu o ajudo. E sou sempre com você. Padre Ernetti, que me contou a história pessoalmente, Ao vivo, Disse-me que, naquele exato momento, Padre Gemelli teve um enorme choque. Mas, Padre Ernetti estimulou-o a prosseguir e fazer uma nova tentativa. Obtive-me, então, a mesma voz, Perfeitamente reconheu-se-vém, Que dizia, então, levemente irónico. Mas, claro, bobão, Você não está vendo que sou eu mesmo? A palavra italiana, Azzucone, É um tipo de abóbora grande. E era o termo afetuoso que seu pai, Enquanto estava vivo, Empregava sempre que se dirigia a ele. E depois, Pensaram que era um acontecimento muito importante, E foram, juntos, A falar disso como o papá. O papá Pio XII, Tranquilizou o Padre Gemelli, Dizendo, Meu caro Padre, Fique tranquilo, Trata-se de um fato estritamente científico, E nada tem a ver com o espiritismo. O gravador, É um aparelho objetivo, Que não pode ser sugestionado. Essas palavras me parecem muito importantes, Porque muitas vezes, Quando se fala de comunicar com o Alem, Os religiosos, os sacerdotes, Dizem tudo isso é proibido, Não é um antigo testamento muito claro, Não evocar os mortos, Não tem a ver, Relações com as pessoas que evocam os mortos, E não é a reação do papá. Não disse, É perigoso, É fraudido, O diabólico, Não disse isso, Toda a comunicação com o Alem, Não. Dizem, Não tem que ver, Como o espiritismo, Porque, Nas linguas de Europa, O espiritismo, É para toda a comunicação, Como o Alem. Não é o espiritismo, De Allan Kardec, Como aqui no Brasil. E toda a comunicação, Como o Alem, Através de mediunidade, Pode ser autêntica, Pode ser charlatanos, Podem ser bruxos, Como na África, Pode ser, País de Santos, Como no Macumba, Condomblé, Vodô, Pode ser também, É sempre possível, De, De sugestionar, Inconscientemente, O médium, É sempre possível, Também, De pagar o médium, Para tiver, O conteúdo desejado, Isso também é possível, E, Era o caso, Muitas vezes, No reino de Israel, E por isso, Era perigoso, Para a política do país, Uma família, Pagava um médium, Para tiver, As mensagens, Que desejava, Contra outros médiums, E por isso, A prudência da igreja, E, Com razão, Mas, Nesse caso, Não é o mesmo, Não tem perigo, Não tem possibilidade, De sugestionar, Os aparelhos, E por isso, O Papa, Não tem nada, Nesses casos, Contra a comunicação, Como o alem, Ele, Diz, O Papa, Ele, Capta, E o aparelho, E registra, As vibrações, Sonoras, De onde quer que venham, Esta experiência, Poderá, Talvez, Marcar o início, De um novo estudo, Científico, Que vira, A confirmar, A fé, No alem, Assim, Uma posição, Muito positiva, É, Como diz, O meu amigo, Clóvis Nunes, Casemente, Uma profecia, Porque, Creio, Que, Veramente, Verdadeiramente, Essa descoberta, Ajuda muito, A fé, Na vida eterna, Por isso, Não temos, Posição, Oficial, Da igreja, Sobre, Esses assuntos, E creio, Que é melhor, Assim, E que, Não precisamos, De uma, Posição, Oficial, Da igreja, Para saber, Se é possível, Se é autêntico, Não temos, Posição, Oficial, Da igreja, Para saber, Se é possível, De construir aviões, Ou de fazer carros, E não precisamos, Disso, Em primeiro lugar, São problemas, Para os cientistas, Para os técnicos, Para saber, Se são outras, Hipóteses, Melhores, Mais normais, Para saber, Se são, Dialogos autênticos, Com os mortos, É, Em primeiro lugar, O problema, Para os cientistas, E técnicos, Depois, A igreja, Todas as religiões, Têm também, Um papel, Por exemplo, Para os carros, O papel da igreja, É de dizer, Sempre de novo, Porque precisa, De dizê-lo, Sempre de novo, Que se um motorista, Trabalhar já, Desde, Dois horas, É um perigo, Para todos, Que se o motorista, Bebe demais, É um perigo, Para todos, Isso é o papel, Da igreja, E para a transcomunicação, O papel da igreja, É dizer, Que se se faz, Simplesmente, Por curiosidade, Por como, Brincadeira, Perifazer-se, Perigoso, Isso é verdadeiro, Também, Já conhecemos, Alguns casos, E, O papel da igreja, É dizer, Também, Que se uma mãe, Perdiu o seu filho, Não tem, Por isso, O direito, Cada dia, Depois das dez, À noite, De fechar, A porta do seu quarto, Para escutar, A voz do filho, Sobre uma fita, Se tem, Outros meninos, E um marido, Que, Desejam, Também, A sua presença, Isso é o papel, Da igreja, O papel, Da igreja, E dizer, Também, Que se muitas pessoas, Não podem ainda, Obtiver, Vocês do além, Isso não significa, Que, Tem, Menos amor, Para os seus filhos, Que as outras pessoas, Ou que são, Menor, Menos, Queridas, Amadas, Por Deus, Não, Isso é o papel, Da igreja, E, Por exemplo, A primeira vez, Que foi convidado, Para fazer, Uma palestra, Na Espanha, Foi, Por um padre, Jesuita, O padre, José Maria, Pilon, Na casa principal, Dos jesuitas, Em Madrid, Mesmo, Uma casa, Muito grande, Como uma escola, Como um teatro, De seiscentos, Lugares, Eram, Na sala, Muito padres, Jesuitas, Da casa mesma, O embaixador, Da Espanha, No Vaticano, O embaixador, Da Espanha, Nos Estados Unidos, A grande, Duqueça, De Rússia, Também, E, Sem dificuldade, Nenhuma, E o padre, José Maria, Pilon, Fazer, Mesmo, Pesquisas, De, Transcomunicação, Fez, Muitas palestras, Em todo o país, E, Também, Audiocassetes, Que se vendem, E escreveu, Também, Livros, Sobre isso, Na Itália, Tem um movimento, De la esperança, Muito importante, Falarei, Um pouco mais, Disso, Depois, E, Quase, Cada mês, Numa cidade, Diferente, São congressos, E, Su movimento, Foi fundido, Por um pai, Que perdiu, A sua filha, Daniela, Mantigotti, E, O primeiro congresso, Que organizou, Na cidade, De Milão, Foi, Um sucesso, Tão grande, Tão imenso, Que, Depois, Fiziram, Não grandes congressos, Mas, Mais pequenos, Somente, De, Seiscentos, Pessoas, Mil pessoas, Mais pequenos, Mas, Ainda, Bastante grande, E, Cada mês, Numa cidade, Da italia, São congressos, E, Nesses congressos, Se fazem, Também, Direitamente, Gravações, E, Também, São outros, Sacerdotes, Que falam, No congresso, Geralmente, Os sacerdotes, Como eu, Não falam, Direitamente, Da técnica, Da, Transcomunicação, Porque na italia, São muitos técnicos, Para falar disso, Fazemos, Mais palestras, Sobre, A conseqüência, Sobre, A relação, Entre, Essas pesquisas, E a fé, E as experiências, Místicas, As experiências, E quase morte, Tudo isso, Mas, No âmbito religioso, Naturalmente, E, Muitas vezes, Ao fim, Do congresso, Os sacerdotes, Que participaram, Participaram, Como conferencistas, Celebraram a missa, Algumas vezes, Direitamente, Na sala de conferência, Do congresso, Algumas vezes, Na igreja, Mais vizinha, Tudo isso, É conhecido, No Vaticano, Certamente, Porque, Muitas, Essas palestras, Também, Das minhas palestras, Foram, Depois, Publicadas, Publicadas, Em livros, Tudo isso, É conhecido, No Vaticano, Conheço, Também, O padre, Andréas, Resch, Que dá, Num instituto, Que dipende, Da universidade, Pontifical, De literano, Em Roma, Um ensinamento, Sobre os fenômenos, Paranormais, E o mesmo, Padre, Redentorista, É direitor, Também, De um instituto, De parapsicologia, Na cidade, De Innsbruck, Em Áustria, Eu conheço, Também, Personalmente, E, Um ano, Não me lembro, Exatamente, Quando, Mas, Na cidade, De Innsbruck, Fez, Uma reunião, Somente, Para pesquisadores, De transcomunicação, E o Vaticano, Havia enviado, Uma mensagem, Para encorajar, Essas pesquisas, O mesmo, Em 86, Na cidade, De Milão, Um congresso, Enorme, Com dois mil, Pessoas, O Vaticano, Havia enviado, Uma mensagem, Para encorajar, Também, Essas pesquisas, Assim, Não, Ténemos, Nenhuma, Posição, Posição, Oficial, A favor, E creio, Que não, É o papel, Da igreja, Mas, Não, Temos, Nenhuma, Posição, Oficial, Contra, Naturalmente, São, Também, Sacerdotes, E, Bispos, Que, Pessoalmente, São, Contra, E, Tem o direito, De, De, Estar, Contra, Naturalmente, Cada um, Tem, A, Sua, Libertade, Mas, Não, Posições, Oficiais, Da igreja, Isso, É, Muito, Importante, Muito, Importante, Também, No, Passado, O, Padre, Leo Schmid, Na Suíça, Escreveu, Um, Libro, Fez, Muitas, Palestras, Artículos, Sem, Reacción, Do, Seu, Bispo, Na, França, O, Monsignor, Karl Pfleger, Na Alsácia, Fez, O, Mesmo, Sem, Reacción, Negativa, Da igreja, Verdaderamente, Não, Vejo, Nenhuma, Razão, Para, Igreja, De, Ter, Medo, Dessas, Pesquisas, Ao, Contrário, Como, Dizia, O, Papá, Pio XII, Creio, Que, Pode, Ajudar, A, Fé, Na, Vida, Eterna, Porque, Nossos, Tem, Nossos, Tempos, São, Muitos, Filósofos, Também, Teólogos, Que, Agora, Não, Sabe, Que, Creio, Que, Agora, Podemos, Já, Escutar, Alguns, Exemplos, Dessas, Vozes, O, Primeiro, Exemplo, Será, Em Alemão, Mas, Não, Será, Tão, Difícil, Farei, A, Tradução, E, O, Mais, Importante, É, De, Distinguir, De, Discernir, Voz, São, Duas, Mulheres, A, Signora, Hildegard Schieffer, Que, Conheço, Bem, Foi, A, Sua, Casa, Também, Perdiu, Uma, Filha, Quando, Tinha, Tinha 25, 26, Anos, Durante, Uma, Operação, Cirúrgica, E, Depois, Não, Só, Exatamente, Quanto, Tempo, Chama, A, Sua, Amiga, König, E, O, Casal, König, Fez, Muitas, Pesquisas, E, Transcomunicação, E, Por, Isso, Muitas, Vezes, Receberam, Comunicações, Do, Alem, Direitamente, Através, Do, Telefone, E, Agora, O, Seu, Telefone, Está, Constantemente, Ligado, A, Um, Gravador, Se, Nenhum, Nada, Acontecia, Se, Pode, Utilizar, De, Novo, A, Fita, Se, Tem, Qualque, Cosa, Interessante, Se, Pode, Fazer, Uma, Copia, As, Tenho, Da, Senhora, Schaefer, Uma, Copia, De, Copia, As, Mulheres, Fala, Algumas, Frases, E, De, Repente, Acontece, A, Voz, Da, Menina, Que, Diz, Somente, Aqui, Helle, Schaefer, Schaefer, Nome, Da, Família, Ele, Su, Proprio, Nome, Aqui, Helle, Schaefer, Aqui, Helle, Schaefer, Helle, Schaefer, Duas, Vezes, Naturalmente, Não, Era, Esperado, Por, Isso, As, Mulheres, Falam, Ainda, Manotaram, Qualque, Cosa, Dissamos, Si, É, Possivel, Si, Creio, Si, Naturalmente, E, Esperam, Depois, Depois, De, Algumas, Frases, Momento, De, Silencio, E, De, Novo, A, Voz, Da, Menina, Alô, Mui, Hörst du mich? Alô, Mai, Me escuta, Me escuta, Você? E, Os gritos, Die sorpresa, Das mulheres. Falam, Me escuta, Falam ainda. O entendi do si? E agora um pouquinho de silencio esperam. Alô, mulher, hörst du me? Uma voz rápida, mecânica. Alô, mulher, hörst du me? Lê, lê, lê? Si, vai. Ah, ja. Era ela. Eli, lê, lê, você pode voltar para falar para tua mãe. Eu não sei. Para mim tudo bem, tudo bem. E as mulheres notaram agora que disse mulher, mulher não é uma palavra do idioma alemão oficial, é uma palavra dialetal, mas muito carinhosa. E por isso, a mulher. E agora pedem as mulheres algumas palavras para o pai. E as próximas palavras serão para o pai. Temos um diálogo, pedem de falar para o seu pai e falar para o seu pai. É um verdadeiro diálogo. E disse também, tenho a permissão de falar contigo, papá. E, naturalmente, a palavra permitir, em alemão, como em francês ou em português, não tem sempre um sentido mais forte. Quando digo as circunstancias permitem que, não significa que tenha um papel oficial das circunstancias para dar-me a permissão. Mas, creio que, nesse caso, o sentido forte é o verdadeiro. Porque todos os pesquisadores, Friedrich Jürgensen, depois Constantin Ravdiva, da Letônia, Sarah Wilson Estepp, nos Estados Unidos, a senhora König, a senhora Schaeffer, todos são convencidos de que temos vocês de pessoas pouco espiritualmente desenvolvidas. E, então, temos vocês que hurlam, gritam, ameaçam, insultam, choram, pedem ajuda. E, vocês e outras pessoas espiritualmente desenvolvidas, e essas aceitam um controle do alem. E, uma vez, a senhora Estepp perguntou, tem um controle no alem? Sim. Um posso somente? Não, muitos. E, depois, na mesma conversação de telefonia, a senhora König pedira também a autorização no alem, no posto de controle, de fazer agora muitas ligações com a sua filha. Depois, escutaremos um outro exemplo, com um outro método também, através de radio, de autofalanche de radio. E, aconteceu, na minha presença, os amigos do Luxemburgo pediram antes um exemplo muito interessante em França. Na França. Um homem que tem exatamente a mesma idade que eu, mas é mais feliz. Já vivi no alem. Mas para a sua mãe, disse uma mensagem, Maman, a luz de Deus está por todas as partes. É maravilhosa. Ah, era o fim. Ah, um pouco depois. Outra vez, creio. Maman. Maman! É maravilhoso! É maravilhosa. Era possível entender, Lucy? E depois, fará sua filha sobria terra, A senhora Simone, que recebeu da cidade de Reims essa mensagem para a mãe e para a filha, disse para sua filha que diga qualquer coisa, um conselho. E depois, no alem, o pai repetiu um conselho, um pequeno momento de silêncio. A minha querida, o amor, não existe nada mais que o amor. Um conselho, mas, chérie, o amor, não há que o amor. O que é o meu conselho? A conselho, não há que o amor, não há que o amor. Naturalmente, não são palavras novas. Já são as palavras de São João, Deus é amor, Deus é luz. Exatamente as mesmas. E nas experiências de quase morte, essas pessoas que pareceram completamente mortes depois de um acidente ou durante uma operação, quando fizeram essas experiências fantásticas fora do corpo, através de um túnel e encontraram um ser de luz, fizeram a mesma experiência e dizeram todas também que encontraram um amor feito de luz ou uma luz feita de amor. Exatamente, sempre, as mesmas palavras. São em todas as religiões, não são novas, mas escutá-las diretamente do alem, creio que já é merveilleuxo, meraviglioso. Depois, através de outro falante de rádio em Luxemburgo, com outra técnica também. E ouviremos muitos ruídos de fundo, porque parece que para os mortos é mais fácil de mudar ondas que já existem que de criar ondas que não existem. E por isso faziam muitos ruídos e também ondas de luzes infravermelhão e ultravioleta. E ouviremos um pouco antes a chamada da minha amiga Maggie Herschwischbach, falar algumas vezes em alemão, algumas vezes em francês e depois... E quando escutárimos esses ruídos, pensar cada uma, mas será impossível com todos esses ruídos e distinguir as palavras, mas não é assim, porque precisamente quando fala a pessoa no alem, esses ruídos quase completamente desaparecem. E cada vez que no alem não fala, imediatamente os ruídos são muito mais fortes. E por isso também, é seguro que não pode ser uma interferência de rádio, porque não temos o mesmo como um aparelho de rádio, jamais. E direi a tradução, um substrato imaterial, ou qualquer que seja o nome que lhe deem, princípio, alma, espírito, uma parcela de eternidade escapada da destruição. A infelicidade de hoje é que as pessoas têm medo da morte. Ora, não se deve temer a morte, mas sim a doença e o que precede a morte. Os antigos estavam livres desse pânico relativo à morte. Ela correspondia para eles ao ordenamento lógico de um ciclo que se repetia imutavelmente entre dois extremos, o nascimento e a passagem. A morte, caros amigos, dá origem a uma eternidade radiosa, a uma liberação, que põe fim às tragédias. Amor, sim, é uma outra vida. G mais 4, 3, sim? A princípio, âme, esprit. Uma parcela de eternidade. Uma parcela de eternidade. E chapa à la destruição. O malheur é hoje em dia, as pessoas perdem da morte. A morte, a morte, a morte. A morte, a morte, a morte. A morte, a morte. G mais para a morte. A morte. A morte. A morte. A morte. e o que precede a morte. Os anciãos eram exames de essa dor panique concernant a morte. Ela corresponde para eles a ordem da ordem histórica de um ciclo que se repetia imuablemente entre os dois extremos, a nação e a tripa. A morte, queridos amigos, abouti a eternidade radiazada, a liberação que me interne a outra vida. A morte, não há outra vida. A morte, não há outra vida. A morte, não há outra vida. Se pode fazer também para ter esses ruídos de fundo, como um aparelho de rádio ao lado do gravador, um aparelho que fala num idioma estrangeiro, desconhecido para nós, uma língua que não podemos entender. E sobre isso fundo, como isso fundo, os mortos fazem suas palavras. E temos um exemplo na cidade de Darmstadt. Tem um homem que faz gravação. e chega um amigo, deve abrir a porta, o amigo se senta, e a fita continua. e depois, ouvindo a fita, sobre a fita tem a voz da uma mulher do Alem, viva no Alem, e essa mulher fala, não aos vivos da terra, mas a outros mortos, vivos no Alem. É uma parte de uma conversação entre mortos. E por isso me parece também muito interessante. Diz-se somente, olhem vocês, olhem vocês, aqui está sentado Roland. Será um pouco difícil de discernir as palavras, porque o fundo é uma língua slavical, hungarese, não sei exatamente, e sobre esse fundo as palavras em alemão. Me ajudarei um pouco, e são copias quatro ou cinco vezes. Shout, em alemão, são outros mortos, em plural. Assim, na sala, são ao menos três mortos. A mulher que fala, e ao menos dois outros. E dici, shout, here sits Roland, here. Shout. E creio que as palavras shout e Roland são bastante fáceis de entender. Exatamente, bom. Ela explica aqui a explicação agora. que é o regalo 133 a Nicolás. 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 Era possível, sim, de discernir um pouco, sim. E o mesmo dia, o menino queria falar um pouco. E disse somente, bom dia, guten Tag. imediatamente já havia entendido que a gravação irá acabada, porque o amigo ficava aqui. E depois de bom dia, disse, até logo. Auf Wiedersehen. Bom dia. Até logo. Guten Tag. Auf Wiedersehen. Guten Tag. Auf Wiedersehen. Hora. 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 Se throne. Deidia. Hora. Al English. Hora. Creio que era possível também de entenderlo. É fantástico, fantástico. E são coisas autenticas, não tem dúvida nenhuma. Agora, outra coisa ainda, na Itália. Na Itália, o mais importante é a música. E por isso, ao fim de uma transcomunicação, no além, muitas vezes, cantavam todos para nós. E não podia ser uma interferência, porque antes, tem uma voz do além que diz, um dia, por exemplo, e agora canta para você, Alfredo, o coro. E Alfredo Ferrara estava, precisamente, aquele dia no grupo. Era, provavelmente, a sua festa, a festa de nome, o compleanno, si, compleanno, se disse, aniversário, si. A CIDADE NO BRASIL 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 DITADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL O SEU FILHO FOI ASSINADO E AGORA SOME PESSOAS DEPOIS DE TANTAS MERRAVILHOSAS COSAS QUE HÁN INTRODUCIDO O CASO DO MENINO PARA SUA BRASIL BATIFICAÇÃO NO VATICANO E NO SEU LIVRO SOU OITO TESTIMÓNIO DE SACERDOCES RELIGIOSOS QUE DIZEM QUE NÃO TEM PROBLEMA QUE É UN CASO AUTÉNTICO E QUE NÃO TEM NENHA DIFICULDADE PARA A FEI São muitas coisas também através de psicografia, de gravações, fenômenos e transportes também. Por exemplo, o caso do menino Marco, tinha pouco mais ou menos oito anos quando fez a passagem e quando pequenino, os seus pais viviam perto de um jardim zoológico e gostavam muito dos pássaros. Tentava sempre de dar-lhes sementes e cada vez os pássaros perdiam algumas penas e por isso havia feito uma coleção de penas de pássaros exóticos. E depois da sua morte, naturalmente, as penas ficavam numa vitrina, eram um pouco um tesouro para a família, mas depois de alguns meses os pais acharam outras penas. Por exemplo, na cama ou no bolso interior de um paletó ou numa gaveta e um dia, por exemplo, à noite a mãe devia ir a uma pequena recepção com amigas e por isso tinha uma roupa verde, de cor verde, verde escuro, verde claro. E no mesmo dia, o pai devia ir a um match de futebol para ajudar a sua equipe com cores branco e preto. E saindo da casa, o pai achou sobre a escada uma pena, verde escuro, verde claro. Tomou a pena naturalmente para dar-lhe a sua esposa, dizendo um presente de Marco. E saindo de novo, achou outra pena sobre a mesma escada, branco e preto para ele mesmo. Mas a história continua, depois, a senhora Paula Giovetti, que conheço pessoalmente bem, agora, escreveu um livro sobre 12 casos de aqueles pais e aqueles meninos. E tinha que corrigir o livro muito depressa, por isso o fazia num trem, no verão, completamente fechado, com ar-condicionado, e corrigendo precisamente essas páginas, são somente 5 ou 6 páginas no livro, E o trem atravessou uma cidade, olhou através da janela, era a cidade de Arezzo, e o menino era precisamente de Arezzo. Agora, sim, posso dizer também que são muitos pesquisadores, que são professores da universidade, que tiveram prêmios internacionais. Por exemplo, o professor Zenkovski era professor de eletrônica numa escola das mais importantes da Alemanha, na cidade de Bingen, um instituto que depende da Universidade de Magonça. Macrae, na Escócia, trabalhou para a NASA, para estabelecer as comunicações através do espaço, como os primeiros cosmonautas, são dos técnicos, dos melhores do mundo, dos melhores do mundo. Franz Eidel, na Áustria, na cidade de Viena, que teve um prêmio da Fundação Americana de Los Angeles, Paul Jettie, para seus trabalhos sobre a energia, ao fim da sua vida, durante 7 anos, trabalhou somente para a transcomunicação, para fazer outros aparelhos, para ajudar essas comunicações. Conheço também, pessoalmente, o professor da Universidade de Barcelona, na Espanha, Cinecio Darnel, que escreveu também um livro sobre essas pesquisas, que organizou muitos centros através de toda a Espanha. Também, o professor Ingenior Treina, na Itália. Na Itália, fizeram também algumas experiências técnicas muito interessantes. Por exemplo, fizeram análises das vozes recebidas por gravador ou através de alto-falante de rádio no laboratório de acústica de Turin. E acharam que, naturalmente, as palavras são muito claras, se pode entender facilmente, mas falta um elemento essencial da voz humana. Não são vozes humanas. Não são feitas normalmente como os nossos órgãos. Também, engenheiros italianos fizeram aparelhos novos para medir as ondas gravitacionais. E acharam que tem uma mudança dessas ondas imediatamente antes da aparição das vozes sobre a fita e são de novo normais imediatamente depois da última palavra. Agora, creio que já são algumas coisas para ter informações sobre as últimas notícias do Alem. Agora, as imagens. Enquanto os companheiros ajeitam a TV, para ficar na posição mais alta, para todas as pessoas que estão no fundo possam assistir, chegaram à mesa centenas de perguntas. É bem verdade que nós não teremos tempo de responder a todas. Algumas de caráter pessoal, que nós preterimos e deixamos a preferência para as perguntas que estejam relacionadas com o tema. Algumas também de consultas pessoais com o Padre Brini. Também deixamos para trás. Então, tem perguntas sobre as mais variadas abordagens, que serão algumas respondidas. E espero que nessas respostas, outras perguntas que estão entre elas sejam também respondidas, porque são perguntas próximas. Depois, o objetivo da informação dessas pesquisas é informar que a comunicação com os espíritos através de equipamentos eletrônicos é um fato hoje científico. Isso extrapola a questão da crença. Não é mais uma questão do indivíduo crer ou não crer se isso existe, se não existe. É simplesmente uma questão de estar bem ou mal informado do que a ciência diz a respeito. As leis da natureza, felizmente, não precisa pedir licença aos homens para se manifestar. E lembrar também que todas as grandes descobertas da ciência encontrou resistência em todas as épocas quando foram novidades. Para a maioria das pessoas, o contato com o novo é um desafio difícil de ser aceito. E até as mesmas grandes descobertas foram rejeitadas pelos mesmos cientistas que estravam atrás da própria ciência. E hoje nós estamos diante de fenômenos que representam momentos como foram no passado. Nos faz recordar quando Alexander Grambel descobriu o telefone. Os seus pares, os seus amigos da ciência, lhe criticavam dizendo que era impossível o fio transmitir a voz. Alguns deles até lhe aconselhavam, mas Grambel, se você ainda usasse um canudo, que é oco, vá lá que transmitisse a voz. Mas um fio é impossível, Grambel. E ele insistiu na pesquisa. E no dia que ele quis inaugurar o primeiro telefone de bocal, que funcionava somente em um sentido, a 500 metros de distância, ele colocou o indivíduo, seu colega cientista dentro da gabine, 60 pessoas do lado de fora para testemunhar, e ele transmitiu a mensagem. E ele escolheu um texto da Bíblia para ler, uma passagem de João que falava de amor, porque naquele tempo, quando tinha uma coisa muito extraordinária, se dizia que era a arte do demônio. E para Grambel evitar a ideia de que era o demônio que estava fazendo aquilo, ele ia ler um texto da Bíblia, porque se o demônio estivesse lendo a Bíblia, já tinha se melhorado bastante. O Grambel leu o texto bíblico, o seu colega cientista do outro lado, com um tempo de quase 10 minutos, escutou tudo, saiu da gabine e disse, eu o vi, mas não adianta que eu não acredito. Assim aconteceu com Luiz Paster, quando descobriu os micróbios. Assim aconteceu com os grandes gênios, que foram rejeitados pela maioria da civilização, que não teve alcance ou maturidade psicológica para perceber o que eles viam. por isso, prova não convence todo mundo, porque se prova convencesse, os médicos também não fumavam, porque eles sabem que cigarro dá câncer. e depois que opera o paciente, ele vai no corredor e dá um trago para comemorar o sucesso da cirurgia. tem outros e outras questões. É claro que para muitas pessoas que ouvem essas gravações, pode dizer, será que tudo isso não é montagem? Será que tudo isso não é um truque? Será que tudo isso não é a vontade de falar que os mortos existem? Independente da crença da gente, eles existem. Depois não tem problema algum. Apesar do interesse ser de informar, nós não temos ansiedade em provar a ferra e a folga quem não quer crer. Porque hoje em dia, nós estamos cada vez mais convictos de que as pessoas não acreditam, se não naquilo que querem. Depois, todo mundo aqui vai morrer. Depois de morto, tira as dúvidas. Se não existe vida após morte, você não vai ter a ninguém a quem contar isso. Mas se existir, você vai poder conferir de alguma forma. É que às vezes vem algumas perguntas com um certo tom de irritação da pessoa. Parecendo que esses assuntos as incomodam. Mas isso é muito natural e nós compreendemos, porque é uma coisa muito nova que desafia as bases de crença das pessoas. O mais difícil de aprender não é o novo. O mais difícil é desaprender o que a gente pensa que é verdade. Por isso, nós temos que ter uma mentalidade muito aberta para entender que esses fenômenos representam conhecimento novo para todos nós. Na ciência, também tem um outro axioma. O que convence não é a prova, mas a evidência. Porque nem tudo pode ser verdadeiro. Aliás, nem tudo que é verdadeiro pode ser provado. E nem tudo que é provado pode ser verdadeiro. Você pode provar com toda certeza que um fato não existe. E pode ser o contrário. Provar que não existe o fato. Portanto, o que importa na ciência são as evidências. A transcomunicação constitui evidências espetaculares. Essas simples vozes que aparecem com ruído de fundo é o marco de uma nova possibilidade científica. Aqui na Terra, as primeiras comunicações de rádio também tinham ruído. As primeiras televisões eram de válvula. Os primeiros telefones só faziam ligação pela telefonista. E era tudo muito dificultado. Mas pouco a pouco foi se melhorando tudo. É claro que daqui a algumas décadas, a comunicação com o além fará parte da linguagem do cotidiano de todas as pessoas. Dá esperança àqueles que perderam seus antes queridos. É um consolo por saber que a morte não nos mata. Que é apenas uma transferência para outras dimensões. De que nosso corpo é apenas uma veste. E que nós não somos somente matéria, mas sim uma alma que na matéria habita. É um assunto que a ciência está tocando. Quem diria que a ciência ia tratar de espiritualidade até o final desse século? E por um passo largo, a ciência alcançou esses assuntos. Vocês viram o padre François colocar uma variada nomenclatura de cientistas envolvidos nisso. Esse é um trabalho dos cientistas. A posição da igreja é de encorajar essas pesquisas. Porque isso é importante para solidificar a fé cristã na vida eterna. Portanto, as pessoas às vezes queriam que a igreja desaprovasse. Que a igreja dissesse que não existe. A igreja já cometeu alguns erros. Hoje a igreja avançou muito. De que adiantou dizer que Galileu estava errado quando ele disse que a terra girava em torno do sol. Porque as escrituras diziam que Deus fez o sol parar no firmamento. A terra não podia girar. Depois o Galileu teve problemas porque o Galileu descobrindo que a terra girava os crentes e católicos pensavam que o céu estava em cima e o inferno embaixo. E Galileu disse que os pecadores fiquem tranquilos porque a terra gira. E quando ela girar, quem está no céu dá uma volta pelo inferno quem está no inferno dá uma volta pelo céu. Ele foi preso e foi condenado. Teve que desmentir tudo o que disse. 500 anos depois, o Papa João Paulo II reconheceu a inocência de Galileu Galilei. A essas alturas, Galileu Galilei nem fazia mais questão disso. Porque todas as crianças das escolas primárias do mundo inteiro sabem que a terra gira. Então, o que que acontece? É uma coisa muito positiva ouvir a voz de um padre católico garantir essa fé na vida eterna das pessoas. Mostrar positivamente que essas pesquisas são autênticas. Às vezes, se isso viesse de outras pessoas os cientistas talvez não tenham nem interesse e alcançar essa mensagem de esperança nesse final de século numa época que se fala da destruição do planeta assistimos 16 guerras do mundo pestes, epidemia, despossuídos, miséria, fome AIDS crianças abandonadas camada de ozônio sendo aberta a gente assiste tanta mensagem de tristeza e esse é um assunto que nos dá um novo alento porque fala de todos nós de quem somos nós o que é que nós estamos fazendo pisando aqui no chão do planeta o que significa estar na terra o que significa esse estágio de vida da gente para onde nós vamos depois que morremos o que significa morrer quantas coisas extraordinárias há um tesouro de conhecimentos oculto atrás dessas verdades isso é apenas a ponta de um grande iceberg talvez a transcomunicação no futuro esteja entre as descobertas pacíficas da ciência entre as contribuições que mais ajudarão a humanidade portanto nós temos que encarar esse assunto não como modismo nem como uma novidade mas como uma coisa importante para a descrição da vida do ser humano são leis novas que os homens estão registrando e captando todos os cientistas envolvidos nisso são unânimes em asseverar que a transcomunicação é mais importante a civilização humana do que a ascensão do homem ao espaço cósmico existe muita coisa por aprender daí temos que estar com a mente aberta ter maturidade psicológica porque as vezes o homem maduro tem a chance de ver atrás das coisas simples a sua complexidade o homem maturo mesmo vendo tudo aberto na frente dele ele não vê mais do que a simplicidade é aquele adagio popular que diz para quem sabe ler um ponto é letra para quem não sabe o encicoplege é um monte de papéis sujos e esses assuntos é uma encicoplege para quem sabe ler certas verdades que ultrapassam a mentalidade da maioria das pessoas todo mundo tem um medo dos mortos parente nosso morreu virou fantasma o além é uma coisa que mete medo a morte é uma atitude fúnebre porque nós somos uma civilização deseducada para morrer não sabemos nada sobre a morte não se estuda nas universidades esses assuntos não se estuda a alma não se estuda a eternidade e a única certeza que o homem tem na vida é que vai morrer é a única coisa certa não tem nenhuma disciplina para ensinar o homem a morrer educadamente psicologicamente equilibrado a morte não é um grande desafio amedrontador e quando a gente ouve na voz do espírito dizer ora meus amigos a morte não é para ser temida mas sim a enfermidade ou a doença que procede a morte a morte resulta numa eternidade radiosa uma liberação que põe em termo as vossas tragédias foi isso que o espírito de Haldívio disse pelo gravador que o padre abriu para nós ouvirmos a morte é uma outra vida então nós temos que perceber essas verdades como complemento dos ensinamentos que nós já conseguimos alcançar através das leis naturais mas essas vozes não ficaram restritas apenas nas fitas elas vêm pelos computadores vêm pelo rádio vêm pelo telefone como vocês já viram e vêm também pela tela da televisão vêm também pelo fax e de uma forma espetacular nós vamos passar algumas partes dessas imagens que foram obtidas na Alemanha em Luxemburgo são imagens de vários países não dá tempo passarmos todas Estados Unidos Áustria Suécia França Inglaterra Itália nós vamos passar apenas algumas da Alemanha e outras do Luxemburgo aí está um dos principais apresentadores Rainer Hober mostrando o pioneiro das vozes aí nós estamos vendo a silhueta da sua filha ele já fazia experiência através de rádio porque ele ouvia uma reportagem na imprensa alemã quatro anos antes dessas primeiras imagens serem captadas e ele estava numa festa na casa dele porque ele era um homem sozinho tinha perdido mulher a filha o filho o pai a mãe todos em acidente de automóvel e estava sozinho e os amigos tomando cerveja altas horas da madrugada começaram a criticar a imprensa porque estava divulgando a possibilidade dos mortos falarem através de equipamentos eletrônicos e aí brincando eles tinham um amigo chamado Filipe que tinha morrido há dois anos e disseram será que os mortos se comunicam mesmo e eles bebendo começavam a sorrir alguém pegou um gravador rebobinou a fita pro começo e disse alô Filipe se você está aqui dê um alô pra gente venha tomar uma cerveja e todo mundo gargalhava e sorria aí o outro voltou a fita pra ouvir a música e tomou um susto porque apareceu uma voz sussurrada que dizia alô amigos aqui fala o Filipe eu estou com vocês mas infelizmente não posso mais tomar a cerveja o Klaus Schreiber relata que a casa dele ficou vazia em cinco minutos foi saindo amigo por amigo passo a passo mas aquilo que assombrou os visitantes apaixonou o Klaus Schreiber porque se aquela voz veio do além os seus parentes poderiam estar vivos ele a escutou centenas de vezes e a partir daquele dia sua casa se transformou num laboratório de transcomunicação instrumental aí está a primeira silhueta da sua filha Karen que se comunicou com ele através dos gravadores veja como as primeiras imagens não tinham muita nitidez aí o seu pai quando vivia aqui na terra a imagem que se segue ele captou do além repare que dentro dos pontos da televisão há um rosto depois ele recebeu outra imagem do além do seu filho Robert aí o retrato dele quando vivia na terra agora veremos ele em transmissão do além para o seu pai aí aparecem os olhos o perfil do rosto orelhas o sorriso essas imagens ainda não eram tão nítidas a sua mãe quando vivia aqui na terra a imagem que se segue a transmissão tela do além com uma silhueta não muito clara também mas ele sabia que eram seus parentes porque eles se comunicavam por voz a sua esposa quando vivia pela terra agora do além em transmissão do seu rosto o engenheiro Martin Wenzel da cidade de Arhem cientista da transcomunicação instrumental responsável pelo sistema de comunicação do aeroporto se aproximou do Klaus Schreiber esse homem era um cético não era cristão não era espiritualista e foi convidado a fazer exames técnicos nos aparelhos os espíritos deram informações a ele e ele foi melhorando as imagens a partir do equipamento que construiu aí uma imagem da atriz Roms Schneider o rosto vai se formando como um leite que vai coagulando nos pontos luminosos olha o rosto da atriz num ponto mais configurado de perfil o rei da Baviera era Ludwig 2 que anunciou por voz e lá em cima aparece o perfil do rosto dele na tela ao lado direito da televisão aí uma mostragem do equipamento como funciona dois televisores em circuito fechado a câmera fica sensibilizada ele está mostrando que a mão dele ao se aproximar da câmera em qualquer posição muda o sinal na tela da televisão fica o sinal da câmera na TV a TV no vídeo de um vídeo na TV uma lâmpada infravermelha pedida pelos espíritos para ionização dos gases atmosféricos principalmente a 71% de partícula de nitrogênio a ligação dos equipamentos de voz acoplados à televisão sensibilizada a quantidade de fitas de gravações que ele fez durante muitos anos aí os espíritos anunciam a aparição de outro rosto veja que aparece a silhueta de um rosto sem definição agora o rosto de Einstein se projeta vemos os olhos o perfil do rosto o nariz um outro rosto de mulher repare como a imagem vai se fechando como um leite que vai talhando na tela uma outra mulher de perfil uma mulher que dá um sorriso como se fosse um sorriso de sogra uma outra mulher com uma criança o espírito de uma mulher chamada Hannah Buschbeck que morreu com 74 anos de idade e volta do além com fisionomia rejuvenescida ela descreve um movimento no vídeo aparece rapidamente e os pesquisadores depois é dito em câmera lenta vocês vão ver a imagem dela se formando pouco a pouco pouco a pouco a imagem vai se construindo o sorriso dela se formando o movimento com o rosto para cima prestem atenção os lábios se fecham quando fala a palavra liber o movimento com o rosto e os pontos fecham o momento em que ela parece mais nítida se fosse um parente nosso qualquer um reconheceria aí o rosto de um homem que morreu em 1881 aparece em movimento jamais ele poderia ter sido filmado na terra porque não existia fita de cinema nem de televisão só apenas existia fotografia ele deu todos os dados pessoais dele olha o movimento com o rosto santo é claro devile descobridor do alumínio amigo de Luiz Paster paisagens do além árvores e montanhas ao fundo um bosque também demonstrando paisagens secretária também de um espírito chamado tecnician ela se comunica diversas vezes por rádio por televisão por computador o pesquisador que construiu um gerador de vozes para conversar com os espíritos a esposa dele que falou pelo telefone aí os vídeos de Adolf Holmes na Alemanha de 89 a 93 uma imagem sem definição mas que tem voz transmitida da estação central do além lá com a nossa participação recebi também olha o rosto de um homem com a transparência na tela que ele atribui a um espírito chamado Thomas Beck o inglês uma outra imagem de uma mulher a sua mãe Eloisa Carolina Holmes que mandou para nós uma mensagem para o computador e telefonou para ele avisando que nós tínhamos perdido um trem para ele voltar para esperar de novo na estação uma outra imagem recebida por televisão o guia espiritual do pesquisador o espírito que ajuda ele nas pesquisas ali uma outra imagem sem muita definição mas você vê a silhueta de um rosto o espírito que controla a estação central do além Z3 que faz as transmissões para a casa dele a imagem do seu pai falecido no além um cardeal polonês que quando vivia na terra detestava os alemães e mandou a mensagem para o computador dizendo agora aqui na pátria espiritual as nações não tem fronteiras voltei para dizer que não odeio mais os alemães eu sou seu irmão seu irmão o rosto transmitido do além de Frederic Jungerson a sua mãe Eloisa Carolina Holmes que orienta ele cotidianamente através dos aparelhos em sua casa mandando sempre mensagens do além pela televisão e por computador o mesmo cientista na NASA aparece aí mais velho também de óculos George Jeffers Miller apareceu em Luxemburgo e apareceu também na Alemanha e apareceu também porém Nina e e e Obrigado.